Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid no nosso segundo episódio né e eu preferi começar esse episódio aqui de uma maneira diferente que é para não ficar muito tempo tentando explicar o que eu tô o que eu vou fazer né o que eu pretendo fazer então que acontece aqui é o mapa completo né do jogo né atualmente sem mod né se é que é o mapa sem mod se eu não me engano mas não tem não tem problema né o lugar onde o desafio começa é aqui ó e nesse ponto aqui aqui é mudraute né é onde o mapa começa o local onde a gente sai é esse local aqui ó essa casa aqui então essa casa pegou fogo né e foi aqui para chão então eu matei os zumbis girando aqui nesse ponto né consegui me esquivar né e cheguei aqui no cantinho dessa casa aqui onde eu meio que estabilizei entre aspas gigantesco mas foi aqui onde eu finalizei o episódio passado então baseado nas informações do mapa qual que é a minha ideia né isso aqui é uma área de baixa densidade populacional né aqui onde a gente sai aqui é uma uma área de baixa densidade vai ter bastante zumbi vai ter só que vai ter muito menos do que essa área aqui tá essa área aqui eu só vou poder vir para cá quando eu tiver muito bem estabilizado nossa casa aqui nossa tem implantação nessa casa aqui já que legal tá então qual que é a minha ideia a minha ideia é a é a seguinte eu quero sair daqui nesse episódio tá e passar por aqui ó passar por essa casa ver se tem alguma coisa interessante e dessa casa vir para loja de conveniência aqui isso aqui é uma loja de conveniência aqui eu posso encontrar algo que seja interessante para mim então a entrada dela é por aqui ó tem uma porta aqui nesse local aí tem um mini depósito aqui atrás que talvez possa ter alguma ferramenta ali espero que tenha pelo menos um pé de cabra seria muito bom e aí aqui tem o escritório né então aqui é um bom lugar para eu ir procurar algumas coisas tá mas qual que é a minha ideia de é verdade mesmo baseada no mapa aqui a minha ideia né se eu ver que não vai dar para ir lá para loja de conveniência seria e luteando essas casas aqui descendo em linha reta descendo em linha reta por aqui tá a minha ideia é pegar esta casa aqui ó essa casa aqui me parece perfeita para uma base inicial ela é cercada por esse portão alto aqui de todos os lados e muro né de madeira alto cercado por todos os lados então a única entrada possível é aqui tá então aí a longo prazo a longuíssimo prazo a ideia é estabelecer uma base aqui beleza então tá dado aí né a minha ideia aí né eu quis mostrar pelo mapa aqui para não precisar ficar então tem um local que então a ideia é essa aqui tá então é isso que a gente vai correr atrás nesse episódio beleza então vamos lá vou dar reload aqui no save e vambora bom bom então vamos lá né o plano tá traçado vou mudar aquela estabilizada básica aqui e vamos que vamos né bora que acontece a minha vantagem tá suja mas ela já tá infeccionada mano então não adianta ficar mexendo aqui não tá deixa do jeito que tá e que se dane vambora é tinha um corpo aqui no chão não tinha aqui ó o relógio eu tentei pegar no episódio passado essa porcaria aqui e vestiu o sapato sem querer né e aí depois que eu é de onde veio esse sapato então foi isso que aconteceu é a ferida tá profunda então não tem jeito eu preciso costurar ela né então deixa ela aí com a bandagem suja mesmo é vamos abrir essa lata de sopa para comer perfeito bebê mais aí já vou ficar melhorzinho né que tem mais aqui para nós costela podre tem uma sacola que eu não sei se vale a pena ela dá uma redução de peso de 10 por cento 10 por cento é melhor que nada né mano colocar aqui eu já deixar aberto essa lata de espaguete de espaguete polonhesa nós vamos passar tudo para dentro da sacolinha aí vai dar uma boa redução de peso nós vamos lá o que mais tem aqui para mim eu tenho um negocinho cadê essa camisa de guarda florestal acho que vale a pena em ter um bom isolamento ela tá meio detonada mas ela tem um isolamentozinho legal só que tá ensanguentada né eu vou ir para o lado de fora agora e vai tá um frio da bexiga lá fora ó já já melhorou o meu isolamento ali de eu ter vestido a camisa é agora começou a baixar de novo do aberto aqui em volta essa casa não tá realmente isolada já começou a sentir frio de novo palavra cruzada venha nunca se sabe se precisar eu jogo fora tá esquece esse negócio de de aí tem que viajar leve aí tem que fazer não sei o que aí gente aqui é outra situação pílula aqui você pega o que você acha que vai ser útil tipo essas pílulas soníferas que você bem útil tá e e se não fosse joga fora tá não não cai que você não sabe você vai conseguir voltar mano vamos lá deixa eu pegar esse caminho aqui e vamos tentar chegar até o outro lado lá até a loja de conveniência tem alguns um bim me seguindo aparentemente não tô agachadinho até já tem uma casa ali do outro lado a gente sabe que é essa casa e depois é a loja de conveniência que mais tem aqui opa tem fogo ali ainda é verdade o fogo bem lembrado que acontece o fogo eu devo ter eu li isso em algum lugar mas eu não lembro bem onde que foi mas foi na wiki mesmo do jogo tá o fogo interessante aqui que isso bicho vai dar susto em mim não vai pula aqui pula aqui aqui você não consegue me pegar porque você não tá no chão e eu resolvo você aqui um já tem zumbi lá fora a música já mudou já deu ruim eu queria ver o que tinha pelo menos no banheiro aqui tem alguma coisa aqui de interessante morango sabão produto de limpeza embora embora cadê fogo caramba então o fogo parece que ele não não respeita a passagem do tempo no jogo cadê o fogo atalho então o que que significa significa que toda vez que um lugar como é nossa que eles um bi quase não tinha vida toda vez que um lugar começa a pegar fogo independente de como o tempo passou caramba já acabou fôlego já foi para o saco já independente de como o tempo tá passando o fogo parece que ele sempre vai queimar na mesma velocidade sai para lá bicho feio um quase pisei no fogo mas eu tô com esse esse rolo de massa na mão aqui mas eu acho que ele é meio inútil viu considerando a força que eu tenho vou até descartar ele por sua conceito a esqueci de beber água a loja de conveniência aqui ó está pegando por acha que vai pegar fogo na loja de conveniência onde é que era a porta mesmo era aqui ó vamos abrir aí nas nossa conta zumbi tá agora vou ficar girando aqui né vamos resolver se essa quantidade de zumbi aqui agora com macetinho do episódio passado então aí falando do né aqui vai demorar isso aqui falando a respeito do do fogo né aparentemente ele ignora aí a passagem do tempo então ele sempre vai sair queimando no mesmo reit né então por exemplo ele vai queimar 10 minutos no jogo né 10 minutos de tempo real independente se você dormiu dois dias seguido tá então acho que isso é bem vai ser bem útil para gente que a gente vai poder pegar esse fogo sempre se alastrando eu gostaria muito que parasse de de vir zumbi novo para cá né que eles se eles não pegar fogo eles vão me atrapalhar muito poderia aproveitar que eles pegaram fogo e da volta na casa né usar a velha tática aí do do pelezinho na em volta da casa apesar que nessa build nova tá complicado em mana os zumbi estão muito inteligente nessa build nova eu andei fazendo uns teste aí mano e tipo essa casa aqui cadê aí ali em cima casa mas aqui serve também vamos usar ela aqui tá tá escuro mesmo tá não eu não tenho que ser feito então nem na edição consigo tirar isso aqui mano tá porque no jogo eu não consigo também aí vai perder imersão para mim né seu se eu deixar o jogo claro se tiver alguma maneira talvez tem até mod mas eu nem procurei tá mas não vai ter jeito não ó eu vou fazer o seguinte agora eu vou levantar vou aproveitar que eu tenho um pouco de fôlego ainda e vou pinotear pinote por trás da casa eu devia ter dado pinote antes né e aí eu largo tudo esse bolão de zumbi para lá aqui ó a música já baixou oxe arranhei a canela como é que eu consegui isso ai meu deus eu arranhei a canela tem zumbi atrás de mim fecha a porta nice vamos lá vamos inspecionar aqui tudo e essa canela aí Marcelo como é que você conseguiu isso aí tá o curativinho arranhada de boa vamos lá engole o guaraná e tem bicho aqui ou me seguiram mesmo em acho que ele morre antes né que ele morre antes de conseguir entrar e que tem aqui vamos lá vamos lá vamos lá vai Marcelo dois engole o guaraná não dá para pegar pegar pega sim pô e pesa aí ele vai morrer tá ele vai morrer antes que mais tem aqui biscoito cabe aqui cabe pegar o máximo de coisa que eu conseguir se eu não conseguir fugir pelo menos eu levo as coisas embora o problema é de putz essas coisas aqui é complicado levar hein o problema negócio é comida mesmo o problema de você manteiga não dá mais tristeza que acabou tem mais o que aqui manteiga nada nada lá morreu só não queima a porta pela por favor né mano tô escutando barulho mas eu acho que é do fundo acho que aqui no fundo ó tem porta também chave de roda se puta serra mano tá tá a como é que vocês entraram aqui vixi entrou mais um paz a marcelo vaza 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 tá eu tô pesado isso significa que eu vou perder mais fôlego né deixa eu ver é tô perdendo fôlego mas não tô tão pesado assim caramba eu queria ver se tinha mais coisa lá mano eu vou voltar lá cadê tem zumbi atrás de mim ainda não posso simplesmente abandonar assim ok tudo certo nossa quase vai falar zé vai falar maluco você tá sozinho você tá brincando com fogo mano você nem me conhece vai maluco cai aí eu pisar no pé dele aqui ó para não me queimar aí ele não tinha nada de interessante 360 da sobrevivência e vamos cair para dentro de novo ah não acredito droga que que é que tinha aqui uma serra né outra serra é boa mano mas é pesada vai ter que ficar aí nossa eles entraram por aqui tem nada aqui que mais uma porta aqui não tem cadê aqui a pegou fogo em tudo mano putz tinha um banheiro aqui nossa que prejuízo tem nada mais pegou fogo em tudo que filha da mãe deixa eu trocar essa bandagem essa aqui não infeccionou né ainda não né marcelo ainda não vambora tá ok né mudança de planos que que eu tenho deixa eu tomar um refri que aí eu fico a garrafa pelo menos vazia né acho que eu fico bem alimentado tomando esse refri aqui aí mano bebe tudo eu preciso da garrafa beleza fiquei bem alimentado voltou ao normal então a casa que eu passei aquela hora que eu trouxe zumbis ela tá aqui ó nessa posição aqui eu vou voltar de novo em linha reta né evitar passar para o lugar onde eu deixei os zumbis tudo que foi ali embaixo que sacanagem mano tem zumbi aqui 1 e 50 da manhã eu tô sem fôlego tá vindo um zumbi para cá ele tá vindo de frente comigo eu vi você não adianta ele quantos 2 3 já lascou né agora eu não tô vendo nada mesmo não tem nenhuma janela aberta para eu entrar aqui e dar um pelé nesses malucos então a casinha que eu saí aquela vamos para a casa da frente vou correr aqui ó porra pegou fogo lá mano eu preciso usar o macete aqui para escapar desses zumbis aqui ó como eu tô sem fôlego nossa tá vindo muito zumbi agora como eu tô sem fôlego eu tenho que encontrar uma porta que eu conseguir entrar e sair e deixar eles para trás eu acho que putz aqui eu foi onde eu comecei né é aqui onde eu comecei na verdade eu precisava de fogo agora hein não vou conseguir me desvencilhar desses zumbis com esse fôlego que eu tô aí não tá eu vou tentar voltar de novo e encontrar o fogo putz tinha um relógio digital ali ainda eu inventei de machucar a canela mano porra Marcelo eu não sei como eu arranhei essa canela eu acho que eu passei no mato vamos lá vamos em busca do fogo né o fogo ele desceu e subiu também né eu vou tentar descer vamos ver se eu encontro fogo tá de sede eu não vou passar né a garrafa que vai até menos 85 de sede e fome eu também não vou passar né que eu tenho uma bolonhesa guardada aqui inteira né cadê tem um bolinho de milho podre aqui eu não consigo nem não era para tirar o bico mil biscoito não consigo tirar eu tenho que levantar ele depois vou jogar para cá né tem que fazer isso aqui ó bolo de milho podre joga fora aí joguei a bandagem da canela tá suja também pode ser que infeccione também só não posso pesar cadê o fogo aqui fogo tá eu preciso agora recuperar o fôlego como é que eu faço isso descansando e para descansar eu preciso me desvencilhar desses zumbis aqui vamos primeiro fazer eles pegar fogo assim certo e a maria o tanto de zumbi vindo e agora vamos acho que se eu ficar em pé eu ando um pouco mais rápido aí e agora aqui é onde eu vou tentar matar todos eles só no esqueminha do giro da alegria nossa tem muito zumbi Marcelo você não vai conseguir não mano só ficar de olho no peso que vai dar tudo certo aí não consegue só tem Moisés aí tem que fazer aqui só o círculo grande né tá não pesei ainda tá tranquilo meu fôlego já era já mesmo de qualquer maneira então eu tenho que fazer tá se eu não me desvencilhar desses zumbis aqui é GG acabou eu acho que eu nem consegui completar o desafio ainda né eu devo tá aqui não sei quantas horas mas acredito que eu ainda não consegui completar então não tem o que fazer não galera é só ficar girando mesmo ó pesei tomar o refri ou comer o refri vai me dar menos sede né eu tô gastando sede aqui ó acho que é melhor comer ela tô comendo na manhinha não sei se foi uma boa ideia ter comido assim não tudo isso tá eu só queria eu só quis ficar bem alimentado mesmo mas eu não sei se foi uma boa ideia não pode ser que eu tenha vacilado aí nessa brincadeira mas vamos lá importante é que tá dando certo eu paro de perder vida pelo menos desse jeito né agora deu sede mas é sede fraca ainda caramba eu peguei puxei o pra cá os zumbis que tem mais vida no jogo né olha lá tem um tá com a vida cheia ainda quanto ele perde por vez tá para quem não sabe né é os zumbis tem quantidade de vida diferente né depende do tempo depende do estado de conservação do zumbi né quanto mais antigo é o zumbi menos vida ele tem então mais fácil consegue matar ele então tudo tudo isso entra na conta tô perdendo vida e será que é da bandagem da canela ó pesei de novo hora tomar essa birita aqui vai me deixar bem alimentado mas mas tá morrendo tá morrendo devagar tá morrendo tem uma casa de dois andar aqui mano tô tô rodeando aqui mas eu tô de olho nela viu essa casa aqui é uma casa de dois andares ó é perfeito para para descansar caramba tem dois zumbi é que tem muita vida acho que vai ser nossa bota militar eu vi em eu vi que tem bota militar nesse corpo aí ai mano minha vida tá caindo eu devo tá perdendo sangue eu não consigo tirar o curativo da canela nossa não acredito que vou morrer assim mano porque eu não porque eu machuquei a canela não é possível vai mano vai que minha vida tá no osso galera não eu vou ter que arriscar eu vou botar fogo na casa se eu fizer isso que eu tô querendo fazer eu queria correr para dentro da casa e ir para o segundo andar mas ainda tem três zumbi aqui mano e aí eu vou botar fogo na casa eu não consigo trocar o curativo esse eu consigo mas o da canela não tem como troquei será que é ele que tava vazando não ainda tô perdendo ainda mano já era vou ter que entrar morreu remove troca 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 mano rasgado agacha anda fecha cadê 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 água água beber tem comida aqui tem comida comida pelo amor de deus preciso eu vou ficar bem alimentado aqui ai comer 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 pelo amor de deus come putz dano em terminal mano segundo andar marcelo agora por favor não tenha zumbi aqui em cima tem zumbi aqui em cima ah mano isso vai chamar outros zumbis ainda bem que eu tô bem alimentado eu posso mas eu vou ter que dar uns mil pisão nesse bicho aqui eu não consigo nem derrubar ele ó ai nice nossa o dano meu deus o dano ele vai acumulando tá ele vai conforme você vai pisando ele vai subindo o dano pode ver que eu agora já tô dando um de dano ele vai subindo aos poucos tá isso é do jogo mesmo é normal nossa mano como é que eu não morri nessa tem que ficar de olho pra ver se minha vida não vai descer olha o tanto de pisão que eu tenho que dar nesse maluco pra matar ele tô pesado nossa senhora mata puta a jaqueta de couro dele tá ensanguentado ou em uma faca de caça tá peraí banheiro não aqui não é banheiro banheiro nice pinça não quero pinça deixa eu beber água o que que eu tenho aqui tenho dois panos rasgados sujos vamos limpar pra trocar o curativo o que mais tem aqui de bom desinfetante quieto 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 deixa eu desinfetar esses panos por que que eu tô tão feliz assim porque com o desinfetante eu curo remover bandagem eu consigo curar a infecção é por isso que eu tô feliz assim pano esterilizado não precisa nem limpar é só botar o pano esterilizado em cima vamos remover esse aqui botar o pano esterilizado também ó já tava infeccionado já ó o da canela também ok tá deixa eu beber água tá já tinha bebido né eu tô tão desesperado que eu tô fazendo duas vezes a mesma coisa lata vazia não serve pra nada é pano rasgado vamos desinfetar o que sobrou aqui só dá pra desinfetar um é sobrou só um pano e sobrou um pouco desinfetante que não é o suficiente ó pra desinfetar mas tá bom e agora eu preciso muito muito descansar tá o problema é que tem esse zumbi aqui dentro aqui e eu vou acabar tendo um pesadelo eu vou ter que tirar esse zumbi daqui não tem jeito então eu vou dispensar a sacola aqui no chão peraí peraí assim joga a sacola no chão pra não ficar pesado tão pesado né pegar o cadáver ó aqui eu posso fazer isso aqui ó ó o macete ó ah jogou aqui dentro peraí que tem um macete aqui tem um glitchzinho aqui que eu vou aplicar peraí tá dentro ainda tá tá bom fica aí tá longe o suficiente já acho que da cama tem o quarto ali aqui é quarto também né é despertador uuuuh camisa de manga longa novinha e uma calça ah mas não é jeans putz mas a condição dela tá ótima hein e esse jeans tá ensanguentado vou trocar tá aqui que eu tenho que soltar aqui o jeans ensanguentado e a camisa e agora eu preciso descansar 7 horas da manhã eu já fiz tudo que tinha que ser feito vamos ver se eu consigo dormir eu vou acordar com pesadelo e putz mas eu preciso recuperar essa vida tá é por causa dessa vida que eu vou dormir ó ó lá ó é por isso que eu tô dormindo ó bandagem suja ok pode acordar a gente pode acordar pode acordar oxi tá bom então dorme tá ótimo oxi mas estourei nessa dormida aqui agora trocar as bandagens remover bandagem não deve tá mais infeccionado ó lá perfeito e caramba cadê os panos tá aqui ó bandagem pano rasgado nice se não tiver infeccionado também eu não preciso pôr esterilizado tá bandagem ah tem esterilizado só vou ter que pôr que tá arranhado ainda não sei se valeu a pena não ter feito isso aqui viu peraí deixa eu fazer o seguinte ó vou mudar aqui o esquema eu vou limpar os panos eu vou remover esse aqui que tá esterilizado e vou colocar o normal olha lá o esterilizado olha lá o esterilizado só tá arranhado só isso aqui eu acho que eu consigo me curar né o problema maior é o de cima ali pegar minha sacolinha de volta equipar na mão secundária prontinho uh duas e quarenta da tarde meu Deus do céu mano como eu não morri deixa eu me esconder aqui no cantinho que aqui no canto aqui eu abafo todo o som e mano dessa maneira estabilizada né eu tô agora sim eu posso dizer que eu tô estabilizado consegui até descansar eu vou finalizar esse episódio e por incrível que pareça nós vamos pro terceiro episódio tá deu pra ir pro terceiro a gente se vê lá valeu falou Música 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 Música